2023 foi um ano com muitos lançamentos importantes, né, aqui no mercado brasileiro. Nós tivemos a estreia do conjunto 1.0 T200 Turbo Flex lá na Fiat Strada e também no Peugeot 208. Tivemos também a importante chegada do BYU-ID Dolphin EV, modelo que mudou completamente o cenário dos elétricos no país, forçando com que os preços para esse tipo de carro ficasse muito mais competitivo. Só que fora isso também tivemos a nova Ranger, Ram Rampage, Polo Track, que ajudou bastante os números da Volkswagen no mercado. Enfim, foram vários lançamentos importantes. Porém, sempre tem um porém, né, também tivemos alguns modelos que acabaram por nos decepcionando. E para falar sobre isso eu conto com a ajuda de dois canais que eu chamei para darem as suas opiniões sinceras por aqui. E está no ar o prêmio Ketis 3 a 2023. Segura aí que é depois da vinheta. É, e sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição dessa espelunca que resume a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube. Aproveita já, te inscreve logo por aqui e, claro, deixa o teu gostei. Agora, sem mais delongas, começamos listando os nossos indicados, digamos assim, lá na Chevrolet. E nesse sentido, até cogitei apontar a configuração Midnight, tanto do Tracker quanto da S10. Só que, porém, a versão nos dois modelos cumprem as suas propostas. Ou seja, mantém as suas características, como o visual com detalhes escurecidos e acabamento mediano. Já no caso dos RS Tracker e Montana, esses dois sim, eu acabei criando uma expectativa um pouco mais alta. A começar, então, pelo SUV que estreou trazendo, então, como novidade, uma grade estilizada em preto brilhoso para combinar com os espelhos retrovisores, né, com as capas dos espelhos e com as rodas que também foram pintadas de preto. Além, é claro, dos emblemas e logotipos escurecidos. O carro até tem umas coisas bem legais e tal, como o teto solar e a padronagem exclusiva por dentro. Além, no motor 1.2 turbo, que, ao meu ver, é o ponto forte do carro. Só que, mesmo assim, cara, parece que, sei lá, falta algo, sabe? E a diferença de preço para a Premier nem é tão grande assim que justifique. Pois é, só que, além disso tudo, também havia uma expectativa que a configuração poderia fazer a estreia do quadro de instrumentos digital, como no modelo vendido lá na China. Só que, como nós vimos, não fez. Desse modo, foi inevitável não trazer um modelo para esse vídeo de hoje. E o mesmo vale, é claro, para a sua irmã Montana RS, versão que, ao ser posicionada lá no topo da gama do catálogo da Montana, poderia trazer mais diferenciais. Afinal de contas, basicamente só muda a grade dianteira, que, na minha opinião, é até mais bonita do que as demais versões, e as rodas. De resto, não tem tanta mudança assim para as demais versões. E, para finalizar, então, aqui na Chevrolet, nós temos o Bolt EUV. SUV elétrico, bem legal, por sinal, que chegou com um bom preço e com autonomia, desempenho e equipamentos atrativos. Só que o grande problema é que o modelo fez estreia em nosso mercado após já ter saído de linha lá nos Estados Unidos, conforme você viu no último vídeo aqui do canal. Ou seja, foram disponibilizadas apenas 200 unidades para o nosso mercado, e nada além disso. E, nesse caso ou não, né, acaba meio que afetando a imagem do modelo para o público. O que é uma pena, porque o Bolt EUV seria uma ótima opção no segmento de elétricos. Lançado aqui no Brasil em novembro passado, o Jeep Grand Cherokee, que, para mim, sempre foi e ainda é um baita carro, estreou a sua mais nova geração no mercado brasileiro em versão única, tabelado a R$ 565 mil. Preço que, convenhamos, né, já era algo meio que esperado, tendo em vista que o Grand Cherokee sempre foi um carro caro. O grande problema é que a Jeep adaptou, digamos assim, uma configuração mais básica do SUV aqui para o nosso país. Com isso, muita coisa acabou ficando de fora do modelo. Pelo menos, né, é claro, considerando o preço que ele chegou para nós. Como eu falei, eu entendo que o Grand Cherokee sempre foi um modelo caro, mas, para mim, dessa vez, ficou devendo bastante coisa pelo que ele entrega lá fora e pelo que ele entregou aqui para a gente. Bom, e para falar sobre o nosso próximo modelo aqui da lista, eu vou pedir ajuda para um amigo meu. Yuri, é com você. Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Tudo bom? Yuri Ravitz aqui do Volta Rápida e estamos contribuindo com essa pessoa queridíssima, meu grande amigo, André. A gente está sempre trocando figurinha, né, parceiraço meu. E vamos lá, a grande decepção de 2023, do meu ponto de vista. Olha, eu diria que foi o Honda ZRV. E aí, assim, eu nem falo das qualidades do carro em si, até porque eu não o dirigi ainda. Eu nem vi, pessoalmente, esse carro ainda, só na Cegonha, né, de longe. Mas, assim, eu digo que foi uma decepção porque ficou sem sentido. É um carro que não é muito diferente, muito maior do que o HR-V. É mais caro do que o HR-V top de linha. Entretanto, tem um motor inferior, né, com o conjunto mecânico mais fraco. Nem para colocar aquele sistema de tração integral que ele tem lá fora, nos Estados Unidos, a Honda colocou. A mecânica já é a mesma, né, o motor e a caixa, sem VT. Por que também não colocar para ser um diferencial, né? Mas nem isso colocaram. Quer dizer, em suma, você paga mais caro num carro que não justifica tanto assim. Ainda tem um motor inferior ao outro carro que também é inferior, né, mais fraco. Quer dizer, você tem o HR-V turbinado, que anda melhor, que consome melhor também. E paga menos do que no ZR-V. Faz sentido? Não faz, né? Pois é, Yuri. Muito obrigado pela sua contribuição. E é isso aí mesmo, né? O Honda ZR-V, que só chegou na configuração Tour em topo de linha, custando R$ 214.500, poderia sim, né, ter desembarcado com sistema híbrido ou pelo menos com 1.5 turbo. Melhor ainda se tivesse a tração nas quatro rodas. Mas, infelizmente, chegou aqui com o motor 2.0 aspirado de 161 cavalos e tração apenas dianteira. Ou seja, entrega até mesmo menos potência que o seu rival Corolla Cross, que tem lá seus 169 a 177 cavalos. E falando justamente na Toyota... Não, espera. Vamos antes lá para a Volkswagen, porque tem dois modelos da marca nessa lista. E para falar sobre isso, eu vou pedir a opinião sincera de dois grandes amigos meus, Felipe e Gustavo. Contribuindo aqui com a nossa opinião sobre os carros que foram as maiores frustrações no ano de 2023, eu vou dizer que a marca que não apresentou absolutamente nada de novo, que eu esperava muito mais e que realmente eu não vi ninguém dizer que uau, que baita produto foi a Volkswagen. Primeiro por quê? Porque a Saveiro, de nova, não tem absolutamente nada, nada, nada. Pegaram uma sinaleira que eles fizeram com o desenho do Up e mudaram ali um pouquinho o formato dela. Uns para-choques novos, não trouxeram câmbio automático, não trouxeram mais airbag, não trouxeram mais tecnologia, nada de diferente. Esta é a nova Saveiro. Totalmente frustrante na minha humilde opinião. E outro carro que me frustrou também foi a Tiguan. Por quê? Porque eu adoro a Tiguan. É um carro grande, é um carro confortável, é um carro que atende a necessidade de muitas famílias e que tinha um motor excelente de 220 cavalos, tração nas quatro, um preço condizente com a proposta e não vendia. Aí, o que a Volkswagen fez? Tirou do mercado, esperou um ano e pouco, trouxe outra versão e todo mundo ficou esperando. Uau, nova Tiguan. Não é. É a velha com um facelift na frente, um facelift atrás. A sabreira traseira até ficou bem bonita, tá? Eu vi uma na estrada esses dias, eu gostei bastante daquele detalhezinho, que é um Lzinho que inverte quando pisando o freio e tal. Achei lindo pra caramba. Mas ela veio com o motor mais fraco, perdeu a tração nas quatro rodas e veio com um preço bem maior. Aí, meus amigos, foi uma frustração. Pra mim, foi uma frustração. Pra mim, a maior decepção foi o lançamento do Corolla. Continua sendo um carro bom, sim. Só que todo mundo estava esperando a nova geração do motor híbrido, da tecnologia híbrida, com mais potência. E não veio. Só ganhou ali um para-choque novo, um multimídia melhorado, um painel e uma série de ar-condicionado. Mas o que precisava mesmo, que era um motor mais potente, não veio. E todo mundo ficou decepcionado com isso, inclusive eu. Obviamente o Gustavo está falando isso na versão híbrida, né? Porque a versão aspirada, ela é bem potente, já entrega o suficiente. É, mas igual não mudou nada, né? É, mas assim, eu sou toyoteiro e eu confesso que eu estou acostumado com essas mudanças na Toyota. A Toyota é bem conservadora, ela não costuma mudar muito. A gente só esperava que realmente a Toyota tivesse dado um pouquinho mais de fôlego naquela versão híbrida, porque ela é fraca, bem fraquinha. E outro que me decepcionou muito foi o C3 Aircross. Eu esperava realmente muito mais segurança de um carro que é pra levar a família. É só 4 airbags, sem nenhum assistente de condução ou assistente de segurança ativo. Então termina que pra mim é um carro que ficou muito parecido com o que a Spin tem. Só que a Spin está no mercado há 10 anos. E esse é um carro novo que veio, que tinha que ser muito melhor que a Spin. Cara, eu vou dizer que o C3 Aircross pra mim é uma decepção tão grande, tão grande, porque não é só questão de itens de segurança. Quando tu olha pro carro, tu vê que ele é um carro barato. Eu não consigo ver valor. Acabamento dos bancos, a simplicidade dos encaixes, das coisas que eles colocaram lá dentro. Aquilo me lembra um certo, tá, cara? Eu não gostei daquele carro. Ponto. É isso. Beijo pra ti. Pois é, Gustavo. Sendo sincero pra você, eu ainda nem vi esse novo C3 Aircross de perto e tal. Só que é bem evidente que é um projeto para países emergentes. Eu só espero, né, que em termos de segurança ele seja bem melhor do que o C3 hatchback. Né? Esperamos. Agora quanto ao Corolla, muito bem apontado, né? Tudo bem que o modelo ganhou quadro de instrumentos digital, central multimídia atualizada, mais equipamentos desde a versão de entrada, mas como foi dito por vocês, né, o motor mais potente, que justamente era o que todos nós estávamos esperando, principalmente os clientes do modelo, infelizmente não veio. Desse modo, a esperança é de que os 18 cavalos extras venham, então, na linha 2025. Sendo assim, eu tô de olho e qualquer novidade eu repasso pra vocês. Bom, agora é contigo aí do outro lado da tela. Deixa aí a tua opinião qual que foi o lançamento desse ano de 2023 que mais te decepcionou. Fala aí que é de graça e enriquece bastante os comentários aqui embaixo. Aproveito também, é claro, para agradecer a presença dos meus ilustres amigos do Opinião Sincera e do Volta Rápida. Muito obrigado por vocês terem dedicado um tempinho aí na vida de vocês para participar aqui dessa edição especial de hoje. Muito obrigado mesmo. Aproveitem também, se inscrevam então no canal lá do Opinião Sincera e Volta Rápida aqui no YouTube. Beleza? E aí, curtiu? Então, deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui desse canal, tá esperando o quê, cara? Se inscreve logo aí para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga lá nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas. Também me siga nos meus outros dois canais, Autopov Brasil e Autoteste Brasil. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aqui das tumbas aqui do lado. E nos vemos em breve, em breve, em breve, para mais uma edição inédita aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima quarta-feira aí para todo mundo, um ótimo resto de semana e até a próxima. Se não gostei desse, corta esse aí, corta, editor!